A tensão foi dada a partida para o Santa Anira Derby 2024, prova de grupo 1, vai tomando a ponta pelo centro da Imagination, tem uma cabeça de vantagem, Tepelow corre em segundo, Stronghold em terceiro, e J-Wondercap correndo em quarto, Rinstock em quinto, Kirlins, K.O.s correndo em sexto, McVay em sétimo, Tessudo na última colocação. Vão girando a primeira grande curva na ponta, Tepelow, Tepelow, toma a primeira colocação, 2 na manta, 2 corpos de vantagem, Imagination corre em segundo, e J-Wondercap lá por fora em terceiro, Stronghold corre em quarto na quinta colocação, Stock lá por fora, número 1, Kirlins, K.O.s vai correndo na sexta colocação, pega o arreto oposto na ponta, Tepelow, ele tem um corpo de vantagem, 2 na manta e meio, o corpo de Tepelow com Humberto Rispore no dorso, a Imagination número 4, com Frank de Torre correndo em segundo, a cabeça, e J-Wondercap com Mike Smith, a cabeça em terceiro, a 2, 4, 3 na manta, Stronghold com Antônio Friso, correndo em quarto, um correnteiro, um estoque lá por fora, com Juan Hernandes, correndo em quinto, aqui por dentro, um com o Lusqueio, com Diego Hernandes, correndo em sexta, em sétimo, a corrente, Tessuto, com o caso, Shikimura, a última colocação, a cabeça, McVay com Hector Berrios, vão girando a grande curva na ponta, Tepelow, Tepelow tem a ponta, trinta, um correnteiro, a Imagination correndo em segundo, J-Wondercap correndo em terceiro, Stronghold em quarto, Kirlinskayo, correndo na quinta colocação, em sexta, o correnteiro, o estoque, brigando pela sétimo, a colocação, McVay e Tessuto, ao contornar na curva, chegando a contornar na curva, chegando, e entram pela reta final do Santo Aniladera, a Imagination tomou a ponta, cabeça em pescoço, levantado, Stronghold avança, avança por fora, o competidor, que é o cavalo, J-Wondercap, e a Imagination, e o Stronghold, Stronghold tomou a ponta, cabeça, a Imagination em segundo, e J-Wondercap em terceiro, Kirlinskayo, passou para a quarta, a briga acirrada pela primeira colocação, Stronghold, a Imagination, a Imagination, Stronghold, Stronghold por fora, em cabeça, cruzamos o disco, o Stronghold, a Imagination, e J-Wondercap, aí lamentando Bob Buffard, perdendo o final aí, para o Stronghold, do treinador Filipe D'Amato, vitória de Stronghold, número 3, D'Amato em segundo, o competidor, número 4, a Imagination, a dupla 34, Stronghold em primeiro, com Antônio Freixo, a Imagination, com Frank de Torre, na segunda colocação, terceiro foi E.J. Wondercap, o quarto, Kirlinskayo, o quinto, Tapalo, e a sexta, vem o Stock, e a sexta, McVay, fechou um arraio, Tessuto, a entrada reta, a Imagination, aí, com Frank de Torre, e o Stronghold, mais pelo centro, com Antônio Freixo, aqui por fora, esse é o alaçante de fora, é o E.J. Wondercap com Mike Smith, lá por dentro, corria o cavalo Tapalo, e aqui por fora, corria o Kirlinskayo, a briga vai ficar acirrada, é o Stronghold, por fora, a Imagination, por dentro, vitória do de fora, o Stronghold, mais castro, tem 3 anos, os eis do Motion, Stronghold com Antônio Freixo, comemorando Bonito no dorso, Frank de Torre no dorso, do Imagination, do Bob Pofford, em segundo, e J. Wondercap com Mike Smith, passa em terceiro, que o Kirlinskayo vai passar em quarta, com Diego Herrera, tá ele aí, Tapalo com Bardo Rispoli, número 2, vai passando em quinto, Winnstock, com Rui Hernández, e lá por dentro, McVay com Hector Berrios, não passou, Tessuto, com o japonês Kazushiki Morda, e vários recursos de câmera, no Zoom Motion, vou dando os dados do Stronghold, que vai com força para o Kentucky Derby, em maio, mais castro, tem 3 anos, americano, Ghost Zapper, na Spectator, por Jimmy Crid, Ghost Zapper, na Spectator, por Jimmy Crid, uma criação de propriedade, Eric Waller, e Sharon Waller, treinamento, Felipe D'Amato, o Joaquim Antônio Friço, tempo de minuto 49, 98, 900 metros, na liga do Ipola, de Santari, na Parque Estados Unidos, do America Stronghold, chega a sua segunda vitória, em 5 saídas das pistas, vitória, de Stronghold, está ele aí, comemorando bonito, Antônio Friço no dorso, a imagination passa em segundo, já vai para a foto, da vitória, o Stronghold, com Antônio Friço no dorso, Um abraço e até a próxima.